Ela me conheceu fazendo um salário Mesmo assim me chamou pra alugar um barraco Ontem um dia à noite fizemos amor na rede Só tinha o armado e as caídas Tamo se juntando agora, tamo comprando as coisas Pocão e geladeira, com a cama que eu comprei na OLX Tô feliz, agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da hortobom Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da hortobom Ô amorzinho bom Ela me conheceu ganhando um salário Mesmo assim me chamou pra alugar um barraco Até ontem à noite fizemos amor na rede Só tinha o armado e as caídas Tamo se juntando agora, tamo comprando as coisas Pocão e geladeira, com a cama que eu comprei na OLX Tô feliz, tô feliz Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da hortobom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da hortobom Ô amorzinho bom Só pressão papai Para o meu parceiro Július Câmara É qualidade papai Moçada de Aquinas Um abraço especial Equipe Camarote VIP JR Arte da Moda Tá com nóis Bola Jora Bota a Bratória Bota a Bratória Rafa Cosméticos O tuca não pega nem vem nessa borra Mas já Atualizou Olha o repertório novo aí Pisada do momento ao vivo Daquele jeito Alô, seu amor no cantor Chama na pressão que a gente chama no piseiro Olha o swing aí, liga Meu parceiro cara da mídia Suelho Cedês Luciano Cedês E Jucar está com nóis Cheguei no bar, botei a nega pra dançar Se ar quebrando volta pra gerar O barrocinho tava bom demais Foi chama na pressão a gente chama no piseiro Cheguei no bar, chamei a nega pra dançar Se ar quebrando volta pra gerar O barrocinho tava bom demais Foi chama na pressão a gente chama no piseiro Vai chama na pressão a gente chama no fiseiro Vai chama na pressão a gente chama no fiseiro Alô meu patrão, Luciano Sorriso, o homem da palhaça mais top do Geni Papeiro Cutuca no farró, pra balançar mais ele Cheguei no baixo a meia nega pra dançar, se requebrando bota pra gerar O farrózinho tava bom demais, a chama na pressão a gente chama no piseiro Cheguei no baixo a meia nega pra dançar, se requebrando bota pra gerar O farrózinho tava bom demais, a chama na pressão a gente chama no piseiro Uma chama na pressão a gente chama no piseiro Salve o balanço, meu parceiro Lourinho, CD de Cascavel, dá com nós Vou me apanhar diferente, cagarapagada e vem magia Quando o cantatário novo me avisaram, viva aí, negão Era aquele jeito, dois sapron, os sonhos e eventos Alô, meu parceiro, o Charles, sou meu patrão, Gerson, tamo junto e misturado no forró Liga CDs, bota pra descer, Belson, CD de Beberim, tá com nós Pode chamar de acidente, pode falar que eu não peço Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga, porque na cama a gente faz melhor Apaga meu contato da sua lista, mas sua saudade sabe bem de cor que sou eu O que sua boca xinga e o coração chama de meu Eu sou um erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto Que é sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou um erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto Que é sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Pode chamar de acidente, pode espalhar que eu não preço Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga, porque na cama a gente faz melhor Apaga meu contato da sua lista, mas sua saudade sabe bem de cor que sou eu O que sua boca xinga e o coração chama de meu Eu sou um erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto Que é sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou O passatempo que nunca passou Alô meu pai, seu Luciano, sorriso Vai, nossa do Luciano, é pressão, papai, tamo junto e misturado Júlio, C, Deus, o moral Cai, C, Deus, de cor Bota pra descer, negão, e vem Bora, vai lançar mais eu Só pressão Joga no torrão, negão Olha o swing grande avisar ao vivo Pedro, Deus, sério, meu parceiro Toma e Monteiro E o gelo acordou querendo se vingar do boy Ligou pras amigas, amiga, ligou pra nós Hoje a revu vai ser no meu apartamento Tudo no sigilo, tudo acontecendo E aqui de maçã verde pra ela senta no macete Não sou H2O, mas hoje eu mato a sua CD Hoje a comacinha na boquinha, nada, nada Hoje ela descobre que amiga é pra ser beijada E vai ser eu, tu, e a tua amiguinha Tua boca na dela e a boca dela na minha Eu, tu, a tua amiguinha No escuro ninguém sabe quem é a dona da língua Eu, tu, a tua amiguinha Tua boca na dela e a boca dela na minha Eu, tu, a tua amiguinha No escuro ninguém sabe quem é a dona da língua Bota pra descer Só na pisar e vem mais eu Alô meu parceiro Luquinha LNF dos Taculós O gelo acordou querendo se vingar do boy Ligou pras amigas, amiga, ligou pra nós Hoje a revu vai ser no meu apartamento Tudo no sigilo, tudo acontecendo Já que de maçã verde pra ela cita no macete Não sou H2O, mas hoje eu mato sem você Hoje a comacinha na boquinha, nada, nada Hoje ela descobre que amiga é pra ser beijada E vai ser eu, tu, e a tua amiguinha Tua boca na dela e a boca dela na minha Eu, tu, a tua amiguinha No escuro ninguém sabe quem é a dona da língua Eu, tu, a tua amiguinha Tua boca na dela e a boca dela na minha Eu, tu, a tua amiguinha No escuro ninguém sabe quem é a dona da língua Chama na pegada e vem Vem balançar mais eu Bota meu parceiro Juci Vando paredinha curta o circuito Escorpião, sonho e marco o Ceará Bota pra descer, viu papai Só na pisar e vem Vai balançar mais eu Bota pra adorar, bota pra descer Não tem que ter cuidado se não mata Abusada vem da zona norte com a cara fechada Abusada Ai meu Deus, olha o jeito que ela passa Finge que não entende nada Ai meu Deus, me dá santa paciência Com pra cisa de coragem Ai meu Deus, lia lá no cante Reparei no jeitinho daquele cabelo gacheado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser abençoado E qual será a sensação que ela tem de se olhar no espelho Que vê que é a mais gata Que desde novinha e se olha de felina Tem que ter cuidado se não mata Abusada vem da zona norte com a cara fechada Abusada Ai meu Deus, olha o jeito que ela passa Finge que não entende nada Ai meu Deus, me dá santa paciência Com pra cisa de coragem Ai meu Deus, lia lá no cante Reparei no jeitinho daquele cabelo gacheado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser abençoado Alô meu patrão Vinícius K Bota pra torar meu rei Chama que abraçam Torrão pisarindo o momento ao vivo Diretamente do eu, Cascavel, no Ceará É pra balançar mais eu, viu vai 986181560 Prefixo 85 é só ligar Bota pra torar Chama aí meu rei Chama no torrão legal Bota pra cima que eu sou Um pouco do nordeste O canal dos paredões Se ao menos tu fizesse tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que senti Quando minha mente vai te apagar Aí tu aparece com vestido sexo Se logo é pra me embriagar E me usar Sabe quando eu vou desviciar Nesse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar no coração Quando cair neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar Nesse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar no coração Quando cair neve no sertão Alô meu patrão Alô meu patrão Se espete o trevo Essa qualidade tá com nós juntos e misturado E que brilhasse um som Bota pra tocar no baratão Se ao menos tu fizesse tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que senti Parece que senti Quando minha mente vai te apagar Aí tu aparece com vestido sexo Estou vindo pra me embriagar E me usar Sabe quando eu vou desviciar Nesse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar no coração Quando cair neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar Nesse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar no coração Quando cair neve no sertão Sou a pressão meu patrão Vinícius K Dois é Produções de Eventos É Jarlison, é Gerson Porta pra descer Cutuca no corró Vai! Chama na pegada Chama no suegue Balança mais eu Pisar não viva Olha o swing na pisar não viva aí legal Pra tocar no paredão Pouco do Nordeste O canal dos paredões Olha a qualidade aí E que brilho-se o som É pressão e sonorização Bota pra torar Vem! É pra tocar no paredão E de que a gente terminou Ela não namorou Mas o que será, né? Por que será, né? Lembro que prometi Que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer Seu olho chorar Juntou um pouco de falha No meu caráter Com imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu que esfriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás Com todo mundo Fui eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra má traumatizei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra má traumatizei Chegando o torrão Vai! Seu pressão é o parceiro gilardo, cê-dês Tamo junto e misturando André, divulgações Abração Seu pressão é o divulgações O moral Tutuca aí Oh, oh, oh Vem nessa porra Juni, clê e cê-dês Desde que a gente Terminou lá no namoro Mas O que será, né? Por que será, né? Lembro que prometi Que não ia subir Não ia te deixar E nunca ia fazer Seu olho chorar Juntou Um pouco de falha Do meu caráter Com imaturidade Da minha morte É assim que Uma insegura Nasce Se hoje ela não consegue Confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue Se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu que esfriei E pode me chamar de altar Eu sou, eu sei Se ela tem o pé Atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar E eu não cuidei Era pra mar Traumatizei Pediu pra cuidar E eu não cuidei Era pra mar Traumatizei Só pressão papai Para meu parceiro Michael Cedes R7 da minha Oral de minha vida Só pressão Só pressão Suelo Cedes Oficial Tá com nós Bota pra torar Repertório novo É minha pisada ao vivo É pra tocar no paredão Suamusica.com Olha o repertório Apaixonado Da pisada ao vivo Para meu patrão Luciano Variedade O canal dos paletórios L200 do fluxo Meu patrão João Lemo Sucata JL Bora vai com o Cedes Tudo bem E olha quem chegou Já tá com alguém Ontem tímido Chorou Falou que não tava bem Sei Sua intenção é me fazer Sofrer Pisar no nego Bota pra doer Mas deixa eu te falar Oh saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Por falar em putaria Tô aqui fazendo um Na minha mesa tem a loura A morena tem a ruiva Hoje não sou eu que escolho Elas que tão escolhendo Fez a cara da minha rei Até brilhada Oh saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Alô meu parceiro Renato Nunes de Pitubeira Pressão Sebastião das Galinha É o varal Bota pra descendo Forração Vem, vem, dançar Mas ei Coladinho, coladinho Pesada do momento E olha quem chegou Já tá como alguém Ontem tímido Chorou Falou que não tava bem Eu sei Sua intenção Vai me fazer sofrer Pisar no nego Bota pra moer Mas deixa eu te falar Tô saudade Que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Saudade Que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Da vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Vai descendo Vai trabalhando Na pressão Que o povo é diferente É minha pisada Do momento Ao vivo MC Marcelino E Lourdes Prato E Fortaleza Meu Petro Diago A área de novo Produções Unindo os veículos Tá com nós Carro e Deluxe Story Bota pra descer Vem dançar mais Não vou me submeter A boca me indicando Amor Cansei de sempre procurar E de sempre ouvir Desculpa É que o pior de tudo É que eu sempre falo E mudo de ideia Quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo seu beijo Querendo seu corpo E mais ou mais Olho aqui quebrando A cara de novo Meu coração que vive Em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca Pra você Eu não aguento mais Eu me rendo A teus beijos Meu coração que vive Em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca Pra você Eu não aguento mais Eu me rendo A teus beijos Eu falo, falo Que vou tomar vergonha Na casa Mas desisto Toda vez Que eu te vejo Bota pra atorar Abração Chama o swing A nas rodadas O swing é esse, pai Barra pro amor Móris, Lobo, Mix Chama na abração, bebê Banda abração especial Pra galera do Carrapinho Júlio que tá com nós Sempre curtindo a minha pisada Coisa, produções e aventuras Vem Não vou mais insubir Vem A fica me indicando Amor Casei de sempre procurar E de sempre ouvir Desculpa Que o pior de tudo É que eu sempre falo E mudo de ideia Quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo o seu beijo Querendo o seu corpo E mais uma vez Olho aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca Abra o seu Não aguento mais Eu me rendo A teus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca Abra o seu Não aguento mais Eu me rendo A teus beijos Eu falo, falo Que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez Que eu te vejo Alô meu patrão Tem metros, veículos A qualidade tá com nós É só pressão Oh, 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 oh E vem dançar Com o mais E Joga na pressão, negão Meu parceiro Clóber, Fred Se turismo e beberime Tamo junto e misturado Patrão Luciana Carvalho Só pressão, ao vivo Joga na pegada E vem, mas eu Alô minha patrão Donô e Monteiro, rapaz Olha o suigão Pra balançar Mas eu Chora Vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô a mim Tu já falou que tu me quer também Não, vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Ah, 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 ah E vem jogando, vem, vem sentando E vem jogando, vem Vem sentando, vem jogando, vem, vem sentando E vem jogando, vem, vem sentando E vem jogando, vem, simbora dançar Bota pra torar, menino Em nome de estilo louco, a moda que veste bem Deus, a moda feminina, a qualidade tá com nós Chega em eletricista, meu rei Bota pra torar, papai O tuca no forró Pra balançar mais eu Capitão, seu Deus Tu vem focando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não, mas tem ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Tu vem sentando Ai, tu vem jogando Vem, vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando Tu vem jogando Vem Tu vem sentando Tu vem jogando Vem, vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando E vem jogando Vem Meu parceiro Luciano Variedades Para o Filo News Que é a galera de Acopiara, Ceará Aquele abração especial da minha pisada Meu parceiro Renato Nunes de Pinto Meira Abração pra tu Vai avançar Mas eu Cutuca no borró Só na pressão caiu da mídia Vai com os CDs Chama na pisada ao vivo Vai Puxa o tolo e nega Bota pra tocar no paredão Olha o som liga no borró R7 da mídia de Via Pina Tamo junto Suelo CDs oficial Bora meu parceiro Liga o carrualho de rugações DJ Cláudio Mix O som dos paredões E vem E essa banda tá estourada Se liga só Swing do cantor E na pegada do borró Essa banda tá estourada Se liga só Swing do cantor E na pegada do borró Ninguém fica parado Se quer porrota aqui A pressão dessa banda Encabula os doidinhos Toca no paredão Pra galera escutar Se liga aí no solo Que faz o porro dançar Ninguém fica parado Se quer porrota aqui A pressão dessa banda Encabula os doidinhos Toca no paredão Pra galera escutar Se liga aí no solo Que o grandeiro vai tocar Chama aí legal E na pegada do borró Ninguém fica parado Se quer porrota aqui Sarau la la xua aí E nas jogando Vai Cutuca aí Aridou do grano Soi Forta pra lhe ser Swing do Tchau, tchau